Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal do BuzzFar. Hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo que é um pouco a continuação do vídeo que eu mostrei semana passada, né? Da mesa posta da Páscoa. Então hoje eu vou mostrar pra vocês um bagel burro, uma tábua de bagels. O que é isso? Você sabe aquela tábua de queijos e frios que a gente tá acostumado a ver que tá super na moda aí no Pinterest e no Instagram? Então é mais ou menos isso. É uma variação dessa tábua. Mas ao invés de queijos e frios, nós vamos colocar bagels, que é aquele sanduíche tipicamente de Nova York. E eles usam salmão defumado, presunto, cream cheese e outras delícias pra colocar e agrementar o sanduíche. Então é uma ideia super legal pra você fazer aí pra sua família, para o lanche, para o almoço, para o brunch da Páscoa ou qualquer outra ocasião. Claro, não precisa entrar na cozinha pra cozinhar nada. É só a gente arrumar e ajeitar a nossa tábua da maneira que a gente goste pra ficar super bonito no centro da mesa. E todo mundo se serve e é super convivial. Então espero que vocês gostem das ideias e se sintam inspirados pra recriar essa tábua de bagels em casa para a Páscoa. E a primeira coisa é selecionar qual tábua eu usarei. Eu tenho a opção dessa retangular e de uma redonda. Mas você pode usar o que você tiver em casa ou até usar várias tábuas pequenas que também funcionam muito bem. E não pode faltar os nossos bagels, né? São esses aí. Eu escolhi esses, mas você pode escolher qualquer um que você tiver aí na sua cidade, na sua padaria e de acordo com a sua preferência. E o próximo eu gosto de cortar todos os ingredientes que eu vou usar na tábua, né? E nesse caso eu tô usando limão siciliano, limão normal, tomate e cebola roxa. Eu gosto de cortar bem fininho porque eu acho que fica mais crocante e combina muito bem com o salmão defumado ou com qualquer outra coisa que eu tiver servindo na minha tábua. Mas é claro, você é livre de escolher os ingredientes que você prefere, que você goste, que a sua família prefere e que combina com todos os outros que você está servindo na sua tábua de bagels. Mas como é Páscoa, eu gosto sempre de ter um salmão defumado porque eu acho que combina muito bem com o sanduíche bagel, né? Com aquele toque meio nórdico e eu acho que ficou muito legal. Então eu tô só arrumando na tábua como vocês estão vendo, não tem fórmula específica e você vai colocando as coisas, vai tirando, vai modificando de acordo com os ingredientes que você está servindo, com as comidinhas do tamanho, né? Que você está cortando tudo e é a sua escolha, não tem errado. É só você tentar, vai colocando, vai fazendo e de acordo com a sua preferência. E nesse caso eu escolhi presunto defumado também porque a gente já está servindo cream cheese, o normal que é o branco e o outro com ervas, então eu não quis colocar mais queijo. Mas você pode também, não tem nenhum problema de colocar queijos fatiados, mussarela, salame e outros frios de sua preferência. E com todos esses tipos de botes, que seja queijo ou bagel, ou enfim, eu gosto sempre de colocar algo verde, uma salada, umas folhas de figo, entendeu? Pra dar um toque mais orgânico, mais natural, mais vegetal. Eu acho que fica muito bonito e você vai espalhando assim pelas bordas. E não é somente decorativo, né? Porque nós usaremos também as folhas do alface, dessas aí pequenininhas que eu utilizei, para os nossos sanduíches bagels. Então, fica bonito também, mas também é prático. E depois é você só acrescentar todos os outros ingredientes, o limão, o limão siciliano. Eu coloquei alcaparra nesse potinho de coelhinho da páscoa, que eu achei que ficou muito legal pra ocasião. Mas você pode utilizar o que você quiser. Aí você vai ajeitando da maneira que você quiser, né? Eu coloquei a cebola roxa de um lado, tomate do outro, mas fica a sua escolha também. Contanto que você goste do estilo, não tem errada, entendeu? Então, depois no final também eu coloquei umas ervas do meu jardim, pra dar um toque vegetal de novo, um verde. Mas também é prático, porque podemos usar para construir os nossos sanduíches. E o legal desse potinho é isso, que não tem cozimento, não tem errada, não tem fórmula, entendeu? Vai ficando de acordo com o que você gosta, com o que a sua família prefere. Eu acho isso muito legal. E o importante é só você encher bem o bode, pra que ele fique bem cheio, bem repleto de coisas deliciosas. E aí está pronto o nosso bagel bode. Não ficou legal? Eu achei que ficou ótimo para o brunch da páscoa. Super fácil e super simples. Bom, espero que vocês tenham gostado das ideias e se sintam inspirados para recriar esse delicioso bagel bode aí na sua casa, para a sua família, para os seus amigos e para qualquer celebração que você estiver tendo aí na páscoa. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like pra gente, que ajuda muito o canal e eu fico muito grata. E se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para ficar ligado em todas as notificações e todos os vídeos novos que a gente colocar aqui toda semana. Muito obrigada mais uma vez por estar assistindo e até a próxima. Feliz Páscoa! Tchau, tchau! Tchau, tchau!